Novembro vem se aproximando e com ele a data mais maravilhosa para compras que há na humanidade, na face da Terra, nesse país e nesse mundo, a Black Friday, minha amiga. Mas esse ano eu resolvi compilar aqui sete dicas para você não cair em tentação e para te livrar de todo mal nessa próxima Black Friday, principalmente para fazer escolhas assertivas na hora de comprar roupas, calçados, acessórios, itens de beleza, para você não gastar dinheiro à toa com coisas que você não vai usar, para você realmente focar no que é necessário e no que funciona para a sua vida. Por favor, a todos os brasileiros, escutem o que essa menina inteligente está falando. Vou te contar essas sete dicas, então já chega chegando, deixa o seu like no comecinho do vídeo que me ajuda muito a continuar gravando para vocês e se inscreve no canal, minha amiga, que é de graça e tem muito conteúdo aqui para você. A primeira coisa que você tem que analisar antes de comprar alguma coisa, isso não só em períodos de liquidação, mas o ano inteiro, é se essa tendência cabe para você, se ela funciona na sua rotina, para a sua realidade, para o seu estilo pessoal. Eu sinto que muitas vezes nessas épocas de promoção, a gente dá um surto legal, sabe? E aí a gente começa a comprar coisas que, na verdade, nem funcionam para a gente, a gente nem gosta tanto assim, só porque está na moda, só porque viu alguém usando e que realmente são peças que não vão funcionar para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para o nosso estilo pessoal. Então, se você for comprar alguma peça que está em tendência, que está em alta aí no momento e está ali na liquidação, preste atenção se essa peça, se essa tendência cabe na sua vida, na sua realidade e principalmente no seu estilo pessoal, para não ser uma compra que vai ficar ali dentro do seu armário com etiqueta e que você nunca vai usar. Eu tenho uma regrinha na minha vida, principalmente para ser usada com itens de moda, roupa, sapato, acessório e afins, e que eu uso o ano inteiro, mas nessas épocas de liquidação é imprescindível, que é, para eu comprar algo para o meu armário, eu preciso que essa coisa nova, esse item novo, combine com pelo menos três coisas no meu armário, três looks no meu armário. Então, por exemplo, viu uma blusinha na loja, está com preço bom, nossa, tecido bom, qualidade, preço legal, vou comprar, não, pera, 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 pera tudo aí. Deixa eu ver primeiro, essa blusa combina com quantas calças que eu tenho no meu armário, quantos shorts, quantas saias, como é que eu consigo combiná-la no meu armário, Ana Luísa, eu consigo combinar com a calça que eu vou comprar mês que vem, não, não estou falando disso, estou falando hoje, para a vida de hoje, para o seu guarda-roupa de hoje, essa blusinha combina com as coisas que você tem, quantos looks você consegue montar com ela? Se eu não conseguir montar pelo menos, no mínimo, 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 três looks, minha amiga, é uma compra perdida. Se for pra você comprar uma peça que só combina de um jeito, de uma forma, não vale a pena, minha amiga. Porque você vai ficar com o guarda-roupa super limitado, você não vai conseguir usar, você não vai conseguir sair da caixinha. Vai ficar aquela peça ali parada no seu armário, você vai sempre sentir que você tá com a mesma roupa. E o problema não é repetir roupa, é repetir meio que o look, o mesmo look todo dia, com a mesma cara. Dá pra gente repetir roupa, repetindo de formas diferentes. Então, tenta sempre comprar peças que combinem com, pelo menos, no mínimo, três outras que você tem no seu armário. Aí sim, o trem vai fluir como ninguém, o seu guarda-roupa vai ser verdadeiramente funcional. Conhecer o seu estilo pessoal também é extremamente importante antes de fazer uma compra, né, minha amiga? Isso porque evita que a gente compre peças só porque tá na moda, só porque tá barato, só porque tá em promoção, só porque viu na fulana. Então, ter esse autoconhecimento, entender o seu estilo pessoal, o seu DNA de estilo e entender também a imagem que você deseja passar pro outro é de extrema importância. Nisso eu posso te ajudar, tanto com os mais de mil vídeos gratuitos que tem aqui no meu canal do YouTube. Você pode assistir pra poder se conhecer melhor, entender melhor o que funciona pra você. É pra isso que eu tô aqui, é pra te dar autonomia de entender o que funciona pra você. Eu te passo informação de tendência pra você ver, essa funciona pra mim, essa não funciona, Ana Luíza. E é sobre isso mesmo. E a gente também tem um curso online, né, que você pode fazer aí da sua casa, super tranquilo, minha amiga, e que pode te ajudar sim a desvendar o seu estilo pessoal, o seu DNA de estilo, a imagem que você deseja passar, desmistificar alguns mitos, né, da moda, né, que você não pode usar aquilo. Se você for gorda, não pode usar isso. Se você for baixa, você não pode usar aquilo. Eu conto tudo sobre isso pra você realmente se vestir de si mesma. Tô deixando o link aqui embaixo pra você agora. A quarta dica também é importantíssima, que é comprar roupas que você consiga usar no presente, minha amiga. Eu tenho a impressão de que às vezes a gente dá uma tapeada assim dentro do nosso próprio cérebro, sabe? A gente brinca com as nossas emoções, a gente vê ali, por exemplo, uma blusa, uma saia, que aí a gente olha e fala, gente, que linda, tá barato, tá na promoção, vou comprar. Ah, mas ela é cinco números maior do que eu. Aí você vai e compra com a promessa de que você vai levar na costureira e você nunca leva. Nunca leva, minha amiga. Às vezes dá pra fazer três saias com o tecido daquela saia que tá ali. Ou pior, às vezes você vai lá ver a saia com três números a menos do que o seu, e aí você fala, não, mas eu vou emagrecer. Eu vou emagrecer e vou usar essa saia. Aí você compra a danada da saia. E aí você não emagrece, você fica frustrada, fica roupa atolada no seu armário. Porque assim, minha amiga, vamos ser sinceras aqui, mesmo se você estiver em processo de emagrecimento, mesmo se você estiver com acompanhamento aí médico, nutricional, tudo certinho, às vezes quando você chegar no peso pra servir naquela saia, você nem vai querer aquela saia, você vai querer comprar outra roupa nova, porque você vai estar em outra fase. Então adianta ter comprado uma roupa que não te serve nesse momento? Não adianta, minha amiga. Eu realmente sugiro que você compre roupas pro corpo que você tem no presente. Se você estiver em processo de mudança corporal, espera um pouco, não compra agora não. É besteira, sabe? Ou então se for pra comprar, que seja um número a menos, só no máximo ali, estourando, pra você realmente não se sentir frustrada e não atolar o seu armário de coisas que você não consegue usar hoje. A quinta dica é evitar comprar peças que tenham o mesmo efeito visual. Como assim, Ana Luísa? Sabe quando você abre seu guarda-roupa? Aí você vai ser uma executiva que usa muita camisa. Só que aí você abre seu armário e tem 15 camisas. Não, Ana Luísa, eu tenho 15 camisas, mas eu uso muito. Tá bom. Mas aí dessas 15 camisas, 6 são brancas, 3 são pretas e as outras são todas aquelas cores mais neutrinas e tal. Você concorda que todas essas camisas fazem o efeito visual muito parecido? Você, no final das contas, você tem umas 3 camisas que fazem efeito visual diferente. Porque se você for uma semana inteira usando essas 6 camisas brancas que você tem, todo mundo do seu trabalho vai achar que você foi com a mesma camisa. Mesmo que uma tenha um assarote aqui, a outra tenha uma gola mais aberta, a outra dela seja diferente, o botão seja diferente, o efeito visual que essa camisa faz pra você é o mesmo. As pessoas vão visualizar em você praticamente a mesma camisa, mesmo sendo diferente. Então evite comprar roupas meio que repetidas mesmo no armário, sabe? A menos que ela tenha, sei lá, um tecido diferente, uma coisa diferente, aí ter duas, beleza, mas ter 5 camisas brancas, eu acho que você não precisa, minha amiga. Sabe? Porque realmente ela vai fazer o mesmo efeito visual. Então a menos que seja uniforme na sua firma e você tenha que usar realmente a mesma camisa todo dia, você vai ter ali pra revezar, show! Não vale a pena. Porque você vai passar a mesma imagem, mesmo com peças diferentes e vai gastar dinheiro à toa, sendo que você podia estar comprando uma coisa com outro efeito visual. Que seja uma camisa, mas com outro efeito visual. Com risco de giz, por exemplo, sabe? Com outra vibe e que vai entrar muito melhor dentro do seu armário. A minha sexta dica vai doer. Você tá preparada, minha amiga? Já peço desculpa de antemão. Não compre roupas que não funcionem pra sua vida real. Como assim, Ana Luísa, a minha vida real? A sua vida real mesmo, minha amiga. Vida que é real e que é intransferível. Cada um de nós tem um estilo de vida. Tem gente que acorda cedo, tem que pegar dois ônibus, duas condições, não sei o quê, pra chegar no trabalho e aí fica no trabalho e aí almoça fora e não sei o quê e volta pra casa, dois ônibus de volta. Tem gente que faz faculdade de manhã e depois emenda aí estágio, trabalha à tarde, não sei o quê, não sei o quê. Tem gente que tem dois trabalhos e aí vai de carro pra um trabalho e depois vai pro outro à tarde. Tem gente que trabalha home office, fica em casa, né, e tal. E trabalha muito, mas é dentro de casa. Você concorda que essas pessoas vão ter necessidades diferentes de se vestir? Você concorda que o guarda-roupa da pessoa que trabalha em home office vai ser diferente do guarda-roupa da pessoa que trabalha numa sala de aula, da pessoa que trabalha, por exemplo, num plantão cirúrgico ali, não sei o quê, de hospital. São intensidades diferentes, são intenções diferentes de imagem. Então é muito importante você comprar roupa pra sua vida real. Não adianta seguir o que a blogueira falou na internet que, ai, tem que ter o blazer preto. E aí você vai trabalhar de home office, você é uma mulher super casual, seu dia a dia é super descontraído, você mora na praia. Adianta você ter um blazer preto, minha amiga? A menos que ele combine com o seu estilo pessoal, não adianta, ele não vai funcionar pra sua vida real, ele funciona pra vida real da blogueira que tá falando, mas não é pra todo mundo e tá tudo bem. Se você trabalha, por exemplo, dentro de um hospital, você vai ter 30 saltos no seu armário, você não vai ter 30 saltos no seu armário, minha amiga. Se você trabalha e pega 5 condições pra você ir pro seu trabalho, 3 da manhã, você vai usar um salto desse tamanho, 15, sabe, com a plataforma na frente, você não vai. Então, compre peças que funcionem na sua vida real. E é por isso que eu gosto de trazer essas dicas pra cá. Pra você não cair nessa besteira de achar que o mundo é padronizado, que você tem que ter, tem que seguir, tem que comprar, porque você não tem aqui nada. Você tem é que seguir o seu coração, pro sua intuição ali, pro seu estilo de vida de verdade, sabe? E isso é muito individual. Eu quero que você se liberte dessas amarras do tem que ter e entenda que tá tudo bem se você não tem que ter a peça XYZ. Tá tudo bem. Aproveite as promoções e as liquidações pra comprar o que faz sentido pra você, pro seu lifestyle mesmo, seu estilo de vida e não pro que é do outro. Só entendi agora. E por último, mas não menos importante, a gente precisa de desmistificar a questão de preço baixo e preço alto. Muita coisa, gente, no mercado tem um preço alto e é péssima a qualidade ou é excelente a qualidade e por isso tem um preço elevado. Muita coisa pode estar com preço baixo, principalmente agora nas liquidações, e pode ter uma qualidade péssima e ou uma qualidade ótima e realmente está em liquidação. A gente tem que saber diferenciar isso. E como que a gente faz isso? Entendendo de tecido, entendendo de modelagem, entendendo de caimento da peça, entendendo o nosso corpo, o nosso formato de corpo. E é pra isso que eu tô aqui na internet, minha amiga, dando dicas desde 2012 pra vocês. Pra vocês realmente entenderem melhor sobre tudo isso. Aqui no canal já tem vídeo sobre tecido, já tem vídeo sobre modelagem de peça, já tem vídeos, milhares de vídeos de comprinhas onde eu analiso as peças com vocês e falo gente, essa comprinha valeu a pena, essa aqui não valeu. Ficou disso, 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 esse tecido é assim, esse tecido é assado. Então é muito importante a gente estar antenada a isso, pra gente não cair ali e comprar gato por lebre. Às vezes a coisa tá barata e ela presta muito e vai ser maravilhoso se comprar. Às vezes tá barata e tá barato por tá barato, vai ser um dinheiro jogado fora, você nunca vai conseguir usar. Então toma cuidado, compre em lojas confiáveis que se você precisar trocar, devolver, pedir seu dinheiro de volta, ela vai ser idônea com você e vai dar tudo certo, minha amiga. Eu desejo uma excelente Black Friday pra você e pra mim também, porque eu tenho algumas coisinhas na minha wishlist, né, que eu quero comprar também e vou comprar com consciência, prezando o nosso rico dinheirinho, né, gente? A gente trabalha pra ter esse dinheirinho e a gente merece honrá-lo da melhor forma possível. Me conta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou de alguma forma, manda ele pra suas amigas, manda aí nos seus grupos, tá? Que vai ser um prazer ajudar essas mulheres também a comprarem melhor. Se inscreve no canal se você não é inscrito e comenta aqui embaixo a sua dica pra fazer boas compras na Black Friday. Eu vou adorar conversar com você. Um beijo e até o próximo. É isso, gente. Comprar bem, com consciência e pagar barato, do jeito que a gente gosta.